Tu me parece ser muito good vibes, Nana, tipo... Eu? Ou tu é uma maconheira. Eu já fui muito maconheira, deixa eu falar. Não é mais? Não, parei de fumar. Sério, velho? Mas por quê? Como é que tu fez isso? Ah, sei lá. Sentiu que tu tava te atrapalhando, assim, não? Não, atrapalhando, atrapalhando. Sempre atrapalhou a memória, né? Pois é. Mas hoje a gente pode dar desculpa que foi a Covid. É. É verdade? Eu falo pra todo mundo que foi a Covid. Eu não deixo ninguém pensar que eu sou maconheira. Eu deixo sempre a dúvida. Claro. Eu gosto de trabalhar com a vírgula. O cara nunca sabe direito se eu tô falando sério, se eu tô brincando. Nunca sabe se eu sou maconheira ou se eu não sou, entendeu? Eu acho que tem uma boa vantagem em as pessoas não saberem quem tu é e o que tu faz exatamente, saca? É. É verdade. Hoje tu tá em quais plataformas? É Privacy, OnlyFans e Câmera Privé. E qual é a tua favorita? Ah, Câmera Privé. Tu tá no Câmera Privé? Então também tem a modalidade live. Faz lives. Ah, isso aí dá mais dinheiro que o outro ou não, tu acha? Olha só. Eu tenho críticas ao Câmera Privé. Só dá pra ver três vídeos ao mesmo tempo. Quando alguém vai pro privado contigo e outras pessoas estão de voyeur, tu ganha dinheiro por quem tá de voyeur? Ganho, ganho sim. Isso é justo. Isso é justo. Eu achei que não ganhasse. Qual é o teu usuário aqui no Câmera Privé? É, segue a Nana em todos os lugares. Não, no Câmera Privé não, desculpa. É Nana Carvalho só. Porra, tem que arrumar, cara. Vocês tem que ter tudo os mesmos no arroba. Nana Carvalho. Nenhuma modelo encontrada. Ué. Ah, eu acho que eu bloqueei o som. Não, tá aqui tu. Não, não bloqueou não. Eu te bloqueei. É porque tem a opção bloquear os lugares. Olha, um ensaio no parque Nijinique. Ah, bom lugar pra fazer ensaio. Lá nas árvores, lá. Eu fiz um ensaio de casamento lá. Eu me divorciei depois. Eu fiz um ensaio esses dias lá e eu tava pelada com as minhas amigas, fotografando assim, normal. E a gente olhou pro lado. Tinha uma família. Ah, fazendo um piquenique. Não, fazendo um ensaio também, com criança no colo. Lá é o lugar, né? Lá tem casamento. Olha só, o que que chega pra ti, tipo, de... As pessoas, tu recebe directs também, imagina, no Olympian, no Privacy. Sim, faço venda via direct também. Não tanto agora, antes fazia mais, mas faço. E coisas personalizadas? Faço, sim. O que que te pedem? Ah, tem tudo, tudo, tudo. É uma loucura, assim. Todinho no pé. Desde o mais louco até o mais normal, assim. Uma coisa normal, assim, que é clássico de te pedir. Normal é punheta guiada. Punheta guiada. Tu não precisa nem tá explicitamente pelada, só falando mesmo pra câmera. É, depende muito do cliente. É muito específico. Cada cliente diz como quer e dá os detalhes. E de boa, eles se sentem tranquilos pra dizer exatamente o que eles querem. Ah, geme, não geme. E das coisas mais, menos comuns, assim, de receber, o que que já chegou pra ti? Então, tem um que eu sempre lembro, que ele tinha fetichinho balão. Ah, clássico. E ele queria que eu estourasse os balões. Ele queria que eu ficasse de roupa, assim, de pijaminho. Estourasse, sentasse em cima, ficasse rindo. Enchesse minha cama, assim, de balão. Estourasse, achasse muito engraçado. E quanto é que ele pagou por esse privilégio? Então, faz um tempinho, eu não lembro. Como eu recebo uma demanda muito grande disso, eu não fico lembrando, mas foi em torno de 250 a 300 reais. Com o balão incluído no preço ou já fora? Ah, com o balão. Mas o balão é baratinho. Baratinho, né? Ainda mais tem que estourar, né? Não precisa ser bom. E o balão, tá, o balão é diferente, é engraçado, é diferente, porque é realmente fora do comum, assim. Mas tem coisas que tu, tipo, pensou e falou assim, bah, será? Ah, beleza, eu vou, eu faço. Foi, tipo, coisas que tu foi bem paga pra fazer, assim. Ah, sim. Tipo, valeu a pena. Coisas envolvendo comida, enfiar coisas pra dentro de ti. Eu nunca fiz coisa com comida. Nunca fez coisa com comida? Ah, com cenoura só. Ah, não. Mas eu fiz uma edição de Páscoa, mas daí foi live. Que eu botei uma camisinha na cenoura e... Tu botou a camisinha na cenoura? É importante, né? É porque se quebrar ela não, mas dá pra higienizar ela bem. Sabe de onde vem as bruxas? Reclavar seus legumes. Sabe de onde vem as bruxas? As bruxas têm um lance que é o seguinte. As mulheres, elas não podiam se juntar, tá ligado? Era proibido. Mulher junto sempre foi problema. Sempre deu problema quando as mulheres se juntaram. Atrapalhou a sociedade masculina. E era a mesma coisa na pós-colonização dos Estados Unidos. Elas começaram a se juntar e, pra enganar os homens, elas já são facilmente enganáveis, e tu entende disso muito mais do que eu. Elas andavam de... Levavam vassoura, pra os homens pensarem que elas estavam fazendo faxina. Certo. Só que eram as vassouras de madeira. E aquele pau da madeira, aquele cabo da vassoura ia apodrecendo a ponto de fazer fungo. E como elas não usavam calcinha, elas encostavam a vassoura na vagina e acabavam tendo um teto de cogumelo alucinógeno por conta do fungo da madeira. E elas piravam. Então eu sou completamente a favor da introdução de objetos vegetais em corpos humanos. Um tempo atrás eu vi um cara que enfiou uma benigela no cu. E ela quebrou lá dentro. Pois é. E é muito mais fácil de tu tirar do que um vidro de pepino. Porque tem o glésisco, já deve ter visto. Já, já vi. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa.